Por quanto vender a milha em uma passagem? Pessoal, essa eu acho que é a segunda dúvida que eu mais recebo, tá? A primeira é em relação a 1, 2, 3 milhas, hot milhas. E a segunda é, Marrone, como que eu cobro? Como que eu coloco? Galera, inclusive, quem não segue lá no Instagram sabe, né? Rodrigo Marrone Oficial, segue lá, porque a gente consegue conversar além de live diária, tá? Gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma planilha que a gente liberou ontem para os alunos da formação de agência na aula que nós tivemos, né? Nós temos 24 aulas em 12 meses, uma a cada 15 dias. Então a gente liberou essa planilha. E eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Na prática, como que você chega nesses valores. Obviamente, nós temos planilhas que são ferramentas, mas você não vai ter dificuldade de calcular isso aí, tá? E aí você pode utilizar. Se você pretende vender as suas milhas hoje, só tem duas formas seguras, né? Uma delas é vendendo passagem, dá trabalho, óbvio, né? Mas dá mais lucro. E a segunda é você vendendo num balcão de milhas. Marrone, o que é um balcão de milhas? É um lugar, um grupo, onde você vende essas milhas para agências, tá? Hoje nós temos uma comunidade que te dá acesso a um balcão, tá? Se chama Comunidade 3X e vocês já me ouviram falando aqui. Hoje, neste momento, ela custa 10x de 99, mas o preço normal dela é acima disso. Se fizer sentido para alguém, vai estar na descrição. Galera, vamos lá que eu vou abrir a planilha e mostrar para vocês, ó. Sem prescura, galera. Olha só. Vamos lá. Primeira coisa, tá? Aqui eu vou simular para vocês, ó, uma passagem que eu comprei para mim, que eu já mostrei aqui por sinal, ó. O preço da passagem é 960 reais, tá? Este é o preço da passagem. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, 960 reais, tá? Quanto é que é o preço com milhas dessa passagem? Vamos olhar aqui, ó. Ó, 23,116. 23,116. Quanto é que é a taxa de embarque? Vamos ver se ele me diz. Ó, 83,54. Então, já coloquei aqui. Qual é a minha próxima pergunta? O preço da compra da milha? Hoje, por sinal, está tendo uma promoção que o preço da milha fica em 23,80, certo? Hoje está tendo uma promoção que o preço fica em 23,80. Você parcela em 10 vezes sem juros. Se você já comprou as suas milhas, simplesmente olhe, né, por quanto que você vai conseguir. Pronto, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que olhar o meu custo total. O que é o meu custo total? Total de milha, às vezes, o custo, né? 550. E agora eu incluo a taxa de embarque. Então, vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Marrone, eu vou comprar minha passagem direto na Latam, cara. Legal. É o preço em dinheiro que a Latam te cobra lá. Marrone, eu estou vendo ela em milhas. Legal. O que compõe o preço em milhas? As milhas mais a taxa de embarque. O que é a taxa de embarque? É a taxa do aeroporto, tá? Quando você vai comparar, você precisa comparar os dois, tá? Marrone, eu consigo pagar a taxa de embarque com milhas em algumas companhias sim, mas a conta nunca fecha, tá? É melhor você vender essas milhas e pagar em dinheiro. Então, olha só. 23,83. 23,80 é o preço de hoje. O verdinho é onde os alunos preenchem, tá? Só para vocês terem uma ideia. E aí, olha só. Essa passagem está custando para mim 633. O preço normal dela é 960. Ou seja, essa passagem está me dando uma margem de 33%. Se eu fosse vender pelo preço final dela. 326,30 é a diferença que eu tenho. Vamos colocar uma margem de 20%, que é o que os alunos têm colocado em passagens nacionais, tá? Ou seja, eu vendo ela por 760. O cliente tem um desconto de 200 reais em uma passagem de 960. O cliente também tem 20% de desconto aí praticamente. Eu ganho 20% e eu vendo as minhas milhas. Gente, é somente isso. Não precisa... Marrone, eu não sei calcular. Não, amigo. Você não sabe. É parar para pensar. O que eu estou mostrando para vocês é a planilha que os alunos têm acesso para simplesmente trabalhar com ela aberta. Eu estou vendo aqui agora, eu estou falando com uma aluna que ela acabou de entrar e ela é zerada nas milhas, tá? Eu vou inclusive mostrar para vocês, a gente vai fazer junto aqui, ó. Ela é zerada, zerada, tá? Ela simplesmente vendia utilizando outras formas e aí agora ela vai começar a utilizar, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Porque é muito, muito interessante. A dela até me chamou atenção, tá? Porque a margem está muito grande, tá? A passagem que ela viu, gente, a gente vai visualizar junto aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Olha só, eu vou abrir aqui com vocês, ó. Ela é uma passagem que ela custa em dinheiro R$992, tá? Eu estou falando com ela agora, tá? Ó, R$992, tá vendo? R$992,32, tá? Vamos colocar na nossa planilha isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu abrir. Ó, R$992,32. Então, eu vou botar aqui, ó. R$992,32, tá? Essa mesma passagem com milhas. Vamos olhar aqui, ó. O que eu pedi para ela? Legal, acho essa mesma passagem com milhas. Tá aqui, ó. Ó, R$15,56, tá vendo? R$15,56 mais R$49,32, tá? R$15,56 mais R$49,32. Espera aí. Vou botar aqui, ó. R$15,556. A taxa R$49,32. Quanto que ela pagaria na milha da Latam hoje? R$23,80. Ela está tendo a promoção, certo? R$23,80. Deixa eu só botar aqui, ó. Estava errado, tá? Opa, botei um número a mais. R$15,55. R$15,56, esse sete está a mais, tá? O custo total dela das milhas dá R$370,00. Milhas mais a taxa R$419,00. Observem, gente. A passagem custa R$9,92. Acabei de mostrar para vocês. O custo dela está R$419,00. A margem dessa passagem para ela trabalhar está em 57%. Se ela colocar 20% de lucro, fica em 503%. Sinceramente, eu não colocaria 20%. Eu colocaria 30%, 40%. Sabe por quê? Se ela cobrar muito barato, o cliente vai estranhar. Tranquilamente, ela poderia vender em 10 vezes aqui, a de 60%, vender por 600%. Ela protegeria aí o valor dela. O cliente ficaria incrivelmente feliz. E ela consegue dar um desconto incrível para o cliente. Vocês entenderam, gente? Eu pego a porcaria da passagem em dinheiro. Eu acho a mesma passagem em milhas. Eu vejo qual é o custo. Coloco a minha margem de lucro e está aqui. Neste exemplo, ela ganha 30% e o cliente tem 446 de desconto. Ou seja, nunca mais esse cliente larga ela. O que eu mostrei para vocês é o método agência com milhas. Sem tirar e nem pôr. Marrone, eu queria ter essa habilidade para as minhas viagens, cara. Legal. Nós temos um programa chamado Agência com Milhas para você vender, tá? Para você vender. A gente abriu as vagas. Ontem ainda tem 3 vagas. Não deve ser o seu objetivo. Tranquilo. Nós temos um programa chamado Viajar Mais e Pagar Menos. Que é onde você aprende a fazer para você. Sem a intenção de venda. Você tem acesso ao balcão de milhas para comprar milhas, se você quiser. Mas nessa promoção você não precisa. Você compraria hoje, por exemplo. Em 10 vezes tem juros. Você tem a aula passo a passo. Você tem tudo o que você precisa para comprar para você. Só não tem a parte burocrática, né? CNPJ, porque não é agência, né? É para uso pessoal. E esse programa custa 10 vezes de R$ 49,90. Até o dia 27, que é o final da Black. Gente, deixa eu mostrar aqui. Só com essa passagem você pagaria o programa. Eu acho que você não entendeu. Só com essa passagem, que você compraria R$ 992,00. Se eu colocasse a minha margem zero, porque eu não quero vender. Olha só. O seu desconto seria de R$ 572,00. Eu estou te falando de um programa que custa 10 vezes de R$ 49,90. Ai, Marrone, eu não sei se vale a pena esse programa. Só se você não pretende viajar de avião. É muito simples. Tá, gente? Eu espero de verdade que vocês tenham entendido. Essa é uma das ferramentas que nós liberamos para os alunos, tá? Mas se você quiser usar para você, formação aí, viajar mais e pagar menos, faz sentido. Vai estar na descrição também. O preço na Black é 10 vezes de R$ 49,90, tá bom? Conta com a gente. Um abraço. Até a próxima. Valeu!